Em um ambiente de crise, o medo e a incerteza tentam nos paralisar. Mas nós temos um chamado. Chegou a hora de despertar. A CIDADE NO BRASIL Uma geração de adoradores se levantará para um tempo de excelência nas artes, na música e na comunicação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dia 17 de abril, às 15 horas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL